CAPÍTULO 3º DA FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7o da Lei nº 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7o compete aos Conselhos de que trata o artigo 6o desta Lei e a Supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da Política Nacional do Idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. nr. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado devido o processo legal. Inciso I As entidades governamentais. a. Advertência. b. Afastamento provisório de seus dirigentes. c. Afastamento definitivo de seus dirigentes. d. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso II As entidades não governamentais. a. Advertência. b. Multa. c. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. d. Interdição de unidade ou suspensão de programa. e. Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. § 1º Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. § 2º A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. § 3º Na ocorrência de infração por entidade de atendimento, que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público, para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. § 4º Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. CAPÍTULO IV DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS Art. 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 50 desta Lei. Pena, multa de R$ 500,00, R$ 500,00, a R$ 3,00, R$ 0,00, R$ 3.000,00, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, a expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento. Pena, multa de R$ 500,00, R$ 500,00, a R$ 3,00, R$ 0,00, R$ 3,000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Art. 58. Deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso. Pena, multa de R$ 500,00, R$ 500,00, a R$ 1,00, R$ 1,000, e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso. CAPÍTULO V DA APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAÇÃO AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO IDOSO Art. 59. Os valores monetários expressos no capítulo IV serão atualizados anualmente, na forma da lei. Art. 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. § 1º No procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. § 2º Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de vinte e quatro, vinte e quatro, horas, por motivo justificado. Art. 61. O autuado terá prazo de dez, dez, dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação, que será feita. Inciso I pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator. Inciso II por via postal, com aviso de recebimento. Art. 62. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Art. 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. CAPÍTULO VI DA APURAÇÃO JUDICIAL DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO Art. 64. Aplicam-se, subsidiariamente, ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições das leis nos 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Art. 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante decisão fundamentada. Art. 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de dez, dez, dias, oferecer, resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Art. 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do art. 69 ou, se necessário, designar a audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. § 1º Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão cinco, cinco, dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. § 2º Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de vinte e quatro, vinte e quatro, horas para proceder à substituição. § 3º Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento do mérito. § 4º A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. TÍTULO V DO ACESSO À JUSTIÇA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste capítulo, o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta Lei. Art. 70. O Poder Público poderá criar varas especializadas exclusivas do idoso. Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a sessenta, sessenta, anos, em qualquer instância. § 1º O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. § 2º A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de sessenta, sessenta, anos. § 3º A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensória Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. § 4º Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. § 5º Dentre os processos de idosos, dá-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos. CAPÍTULO II DO MINISTÉRIO PÚBLICO Artigo 72. VETADO Artigo 73. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público. Inciso I Instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Inciso II Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiarem todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. Inciso III Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta Lei. Inciso IV Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no artigo 43 desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Inciso V Instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo a, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar. b, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. c, requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Inciso VI Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Inciso VII Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Oitavo, inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades por ventura verificadas. Nono, requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas atribuições. X, referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta lei. § 1º A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. § 2º As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. § 3º O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. CAPÍTULO III DA PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTERESSESES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS O HOMOGÊNEOS. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de Inciso I O acesso às ações e serviços de saúde. Inciso II O atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante. Inciso III O atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa. Inciso IV O serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no Fórum do Domicílio do Idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. Artigo 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados, concorrentemente. Inciso I O Ministério Público. Inciso II A União, os Estados, o Distrito, Federal e os Municípios. Inciso III A Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso IV As associações legalmente constituídas a pelo menos um, um, ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. § 1º Admitir-se a alites consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. § 2º Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. § 2º Para defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público, que lês em direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá a ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. § 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. § 2º O juiz poderá, na hipótese do § 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 3º A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao fundo do idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30, 30, dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inácia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder Público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 87. Decorrido os 60, 60, dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada, igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo, em caso de inácia desse órgão. Artigo 88. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público, para as providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de dez, dez, dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a dez, dez, dias. § 1º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente. § 2º Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de três, três, dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. § 3º Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento, pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados ou anexados às peças de informação. § 4º Deixando o Conselho Superior ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação. TÍTULO VI DOS CRIMES CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse quatro, quatro, anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Vídeo de 3,096,5, STF. CAPÍTULO II DOS CRIMES EM ESPÉCIE Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Pena, reclusão de seis, seis, meses a um, um, ano e multa. § 1º Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. § 2º A pena será aumentada de um terço, um terço, se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena, detenção de seis, seis, meses a um, um, ano e multa. § 1º A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Pena, detenção de seis, seis, meses a três, três, anos e multa. Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. Pena, detenção de dois, dois, meses a um, um, ano e multa. § 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão de um, um, a quatro, quatro, anos. § 2º Se resulta a morte. Pena, reclusão de quatro, quatro, a doze, doze, anos. Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de seis, seis, meses a um, um, ano e multa. Inciso I Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Inciso II Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. Inciso III Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, à pessoa idosa. Inciso IV Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Inciso V Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Art. 101 Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Pena, detenção de seis, seis, meses a um, um, ano e multa. Art. 102 Art. 102 Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Pena, reclusão de um, um, a quatro, quatro, anos e multa. Art. 103 Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa deste em outurgar procuração à entidade de atendimento. Pena, detenção de seis, seis, meses a um, um, ano e multa. Art. 104 Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena, detenção de seis, seis, meses a dois, dois, anos e multa. Art. 105 Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Pena, detenção de um, um, a três, três, anos e multa. Art. 106 Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outurgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena, reclusão de dois, dois, a quatro, quatro, anos. Art. 107 Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outurgar procuração. Pena, reclusão de dois, dois, a cinco, cinco, anos. Art. 108 Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Pena, reclusão de dois, dois, a quatro, quatro, anos. TÍTULO VII Disposições finais e transitórias. Art. 109 Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Pena, reclusão de seis, seis, meses a um, um, ano e multa. Art. 110 O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 61 Inciso II H, contra criança, maior de sessenta, sessenta, anos, enfermo ou mulher grávida. N. R. Art. 121 § 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço, um terço, se o crime é praticado contra a pessoa menor de catorze, quatorze, ou maior de sessenta, sessenta, anos. N. R. Art. 133 § 3º Inciso III Se a vítima é maior de sessenta, sessenta, anos. N. R. Art. 140 Art. § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. N. R. Art. 141 Inciso IV Contra pessoa maior de sessenta, sessenta, anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. N. R. Art. 148 § 1º Inciso I Inciso I Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de sessenta, sessenta, anos. N. R. Art. 159 § 1º § 1º Se o sequestro dura mais de vinte e quatro, vinte e quatro, horas, se o sequestrado é menor de dezoito, dezoito, ou maior de sessenta, sessenta, anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. N. R. N. R. Art. 183 Inciso III § 1º Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a sessenta, sessenta, anos. N. R. Art. 244 Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de dezoito, dezoito, anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de sessenta, sessenta, anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. N. R. Art. 111 O art. 21 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, passa a vigor acrescido do seguinte parágrafo único. Art. 21 Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço, um terço, até a metade se a vítima é maior de sessenta, sessenta, anos. N. R. Art. 112 O inciso segundo do parágrafo quarto do art. 1 da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º Parágrafo quarto. Inciso segundo se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de sessenta, sessenta, anos. N. R. Art. 113 O inciso terceiro do art. 18 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 18. Inciso terceiro se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de vinte e um, vinte e um, anos ou a pessoa com idade igual ou superior a sessenta, sessenta, anos ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação. N. R. Art. 114. O art. 1º da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a sessenta, sessenta, anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. N. R. Art. 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários, em cada exercício financeiro, para aplicação em programas e ações relativos ao idoso. Art. 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do País. Art. 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de lei revendo os critérios de concessão do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo País. Art. 118. Esta lei entra em vigor decorridos noventa, noventa, dias da sua publicação, ressalvado o disposto no caput do art. 36, que vigorará a partir de 1 ou de janeiro de 2004.